Comunidade Suco Betulau, Posto, Lequidoe, Aileu, Cedau, Cess, Suba, Estrada, Ponte, Noé, Electricidade. Bairro Teteli, terça-feira, né, residente Aldeia Sarabere, Suco Betulau, Posto, Administrativo, Lequidoe. Joanico Carmo, Nterreza Alves, Tristi, Tambaucunantina, Ngronulo, Resingona. Mãe, Pesira, Nafate, Inglacê, Suba, Infraestrutura, Básico, Anessang, Estrada, Ponte, Noé, Energia, Electricidade. Ami, Comunidade Suco Betulau, Liga, Estrada, Estrada, Mãe, Condição, Mãe, Nhe, Helo, Nomas, Fuso, Bocover, Sira, Tamante, Nete, Gua, Ponte, Ruma, Atunene, Aminu, Anser, Atuhalo, Istuduruma, Bele, Lio, Cedane. Liga, Letra, Cedade, Tamba, Tinang, Hirak, Nelaran, Fatting, Hototo, Letra, Cedade, Launa, Fatting, Mãe, Bé, Ami, Suco Betulau, Sinte, Tristi, Bout, Ba, Letra, Cedade. Se fiadeia, Sara, Berre, Pedro, Exposto, Hateten. Ponte, Nebelai, Hia, Dificulta, Ba, Comunidade, Sira, Tambalase, Supermercado, Escola, No Trata, Documentos, Balunghi, Aposto, No Município. Hia, Partice, Elegi, Fuso, Bout, Talambin, Aminu, Anser, Atuhalo, Abreu, Minosatah, Preocupação hiracnê informa-o na autoridade posto no município, mas se dá o que é a resposta. Também, o ministério competente atutamos a consideração da lamentação da comunidade enfrenta e a base. O ministério competente atutamos a consideração da comunidade enfrenta e a base. O ministério competente atutamos a consideração da comunidade enfrenta e a base.